Juvenal ou Repórter O crime aconteceu no dia 6 de dezembro de 2016. O cabo da Polícia Militar do Piauí, Claudemir de Paula Souza, de 33 anos, foi covardemente assassinado na capital. Um crime planejado, de acordo com a investigação da Polícia Civil. Quatro anos se passaram, dois réus no processo já faleceram. Outros seis ainda não foram julgados, após inúmeros recursos, suficientes para que respondam em liberdade até a data do julgamento e, consequentemente, aumente, dias após dia, o sentimento de impunidade e o sofrimento de familiares do militar do BOP. O cabo foi executado quando saía de uma academia na avenida principal do Conjunto Saci, na zona sul da capital, ao lado da Praça das Palmeiras. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes, ou seja, um crime passional. A família não aceita a morosidade da justiça, reclama e o sofrimento é muito grande. Vamos ouvir a irmã do cabo que foi assassinado covardemente, como já falamos. Todos os réus, todos os indiciados, eles respondem em liberdade. Eles entraram com recursos para não ir à júria impopular e até hoje esses recursos não foram 100% julgados. Até porque um dos réus, ele se mudou de estado. Ele mora em outro estado e isso acaba trazendo uma maior lentidão ao processo. A família, ela vive essa angústia. Não só a família, mas os amigos. Todas as pessoas que conhecem essa história compartilham dessa dor. A gente espera muito, muito, muito que os julgamentos aconteçam em 2021. Que se não for para ser todos os julgamentos, que aconteçam pelo menos metade. Porque já são quatro anos. Só quem vive essa angústia, só as famílias que tiveram, que viveram uma morte assim, uma tragédia assim, sabem que a gente precisa de uma resposta conclusiva da justiça. A gente precisa do julgamento, a gente precisa dessa audiência. Que a gente possa encerrar uma página, sabe? É como se fosse, a gente sempre está sofrendo, a gente sempre está nessa situação. Ah, eles estão soltos, eles estão livres, como minha mãe costuma falar. Minha mãe fala assim, só quem está preso é meu filho, né? Porque de lá ele não sai. Então a gente espera que esses julgamentos aconteçam. A gente implora para que esse julgamento aconteça. Para que a gente possa, de certa forma, seguir com as nossas vidas, com a saudade. Só com a saudade. E não com essa sensação de injustiça e de impunidade.